Eu fiquei tão surpresa que eu ainda não me refiz. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Por que é que você jogou a Dulce Maria contra uma mulher que você nem conhece? Eu não sei, madre. Eu me deixei levar e errei. Por conta disso, você vai ficar aqui, reclusa, em total silêncio até eu te liberar. E o castigo começa agora. Cecília, eu sei que você ama essa menina. Mas você vai aprender a gostar dela de outra maneira.